Fala seus maldiagramadores, a gente vai falar de maldiagramação de verdade porque a gente vasculhou o passado dos três filhos do Bolsonaro que estão na política, não vamos falar dos que não estão ainda e os caras tiveram um passado meio playson pra quem é do Rio de Janeiro ou emo pra quem é aqui de São Paulo, mas é mais playson mesmo porque o emo de São Paulo é um pouco diferente. Cara, eu não vi nenhum cabelo jogado preto escorrendo, era uma coisa mais carioquês mesmo, cabelo pintado com água sanitária com água oxigenada, que era um lance meio de surfistinha que curtia hardcore, né? Aqui em São Paulo o lance do emo era um esquema mais gótico, suave, mais dark era que era emo de baixo orçamento, passava aquele delineador no olho aí saía aí pra Praça da República com 30 graus, o bagulho ficava derretendo assim suando, pessoal com mad hat, cinto de taxinha, não, não era esse o rolê deles era um rolê mais parecido com o Forfam e inclusive eles eram amigos dos caras do Forfam e a gente vai dar uma olhada um pouquinho aí, mas antes da gente falar sobre esse passado dos Bolsonaros por favor, Bezzi, dê a dica pra galera continuar fazendo o nosso canal crescer por favor, você aí que está assistindo, se você é emo, se você é gótico, se você é metal coqueiro, sertanejo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações comenta, já dá like aí no começo do vídeo, já que você sabe que vai ser bom mesmo por que a gente vai falar aqui dos Bolsonaros filhos daqueles que você se caracterizou de um jeito diferente em um dos vídeos o Laranja Desmaio, tuiteiro Micropênis e o Tommy Gretchen, Gretchen Pitbull, segundo o pai dele com os três patéus, três filhos do Bolsonaro três filhos do Bolsonaro que aí a gente vai falar um pouco sobre o passado deles que eles pareciam até ser pessoas agradáveis naquele momento no rolê Playson ali pra quem não entendeu aí no rolê Playson, a gente vai pôr aqui um trecho de um clipe do bonde da Stronda sabe quem é o Léo Stronda, que faz o Cozinha de Monstros hoje em dia? ele foi um dos precursores desse cabelinho tingido de loiro, meio tigelinha ele e o brother dele, Mr. Tug, que já foi namorado da Anitta também quem diria ligar o bonde da Stronda com os Bolsonaros e com a Anitta, né? e com a Anitta, com a Anitta, tudo bem é, cara, o Rio de Janeiro é um ovo, não é mesmo? é verdade, todo mundo, se conhece, todo mundo sabe seu passado, é verdade, assim, é difícil achar alguém que esteja completamente imune a críticas e é um passado meio diferente, que é o caso do nosso amigo Eduardo Bolsonaro o Eduardo Bolsonaro, pra quem não sabe ele já foi surfista já foi modelo e já apareceu num clipe da Forfam também é, ele foi um coadjuvante ali num dos clipes dessa banda e a banda, dizem que acabou exatamente por divergências políticas porque um dos caras era fã dos Bolsonaros que eram amigos de infância e os outros caras eram meio comunistas do diabo e resolveram acabar com a banda formaram outros projetos aí, continuam na ativa e nisso fizeram uma página chamada Bolsofeios onde os caras resgataram todas essas imagens que maravilhoso da infância e adolescência de Eduardo, Carlos e Flávio e também um pouquinho aí da fase já tiozão do Corolla Bolsonaro, que agora virou um vovozinho depois da facada ele envelheceu pra caralho quem vê os três filhos não pode imaginar que um dia eles foram jovens, né? porque eles tem cara de velho já com aquele terno mal-ajambrado, assim, né? com uma cara triste sempre raivosos sempre muito raivosos mas até mais velhos do que eles realmente são, né? eu acho que se eu não me engano o mais velho é o Flávio ou o Carlos eu não sei eu sei que eles têm no máximo 40 anos, cara e ainda eles seriam jovens, né? o Carlos bem menos já é careca o problema do Carlos é esse o Eduardo, né? o Eduardo é careca o Carlos também tá perdendo o Carlos ele usa aquela franjinha de quem ainda não conseguiu superar o fato de já ter passado a época de ter cabelo, né? e aí você vê o pai dele ainda tem e ele não deve ser muito triste isso é estranho e pra mim mais estranho é ver os bolsonaros sorrindo nas fotos é verdade a gente pegou algumas fotos aqui tem uma foto pra começar a conversar aí sobre isso tem uma foto deles em família onde os três estão vestidos com camisa do Augustinho Carrara, velho uma coisa maravilhosa nada é pior do que uma mãe que veste os filhos iguais, cara porque é muita sacanagem com as crianças eu me compadeço aí com os bolsonaros kids faziam isso na tua família? a única coisa que fizeram é que acharam que meu irmão ia ser menina e compraram um choval todo de mulher então todas as fotos do meu irmão pequenininho é com roupa rosa é com roupa vermelha é com roupa de menina porque menino usa azul vou voltar a falar do que interessa mas aí essa página da mãe dos bolsonaros também tem fotos muito legais assim, ela, claro falando bem dos filhos, né? a mamãe tem mãe que é cega tem mãe que é surda não tô falando da mãe dele a mãe é mãe, cara você parou pra pensar que essas pessoas que a gente em dia vê com uma certa ojeriza eles já foram crianças já foram bebês fofos a gente só lembra que escroto tem mãe no dia das mães, né? é verdade a gente fala caralho, não é possível que um cara desse tenha mãe é verdade e eles têm mãe a gente tem a mãe deles aqui no Instagram e mostram algumas fotos das adolescências dele por exemplo, essa foto aqui que eu não sei quem é quem porque assim, eles na adolescência além de compartilhar o mesmo cérebro, né? que já é um cérebro compartilhado com o pai também em quatro partes eles compartilhavam o mesmo visual então não dá pra saber direito quem é Flávio quem é Carlos e quem é o Eduardo nessa época porque todos eles descoloriam o cabelo o que eu acho muito estranho o Jair Bolsonaro ter aceito porque você sabe que descolorir o cabelo é coisa de viado, né? coisa de viado que dá o cu o segundo passo depois de descolorir o cabelo é dar o cu é, é comunista aí vira comunista e começa assim aí começa a passar oxigenada no rabo também porque é aquele negócio quem começa a decorar demais é porque tá esperando visita, entendeu? é verdade, cara quem descolora o salão ou limpa o salão é porque tá esperando visita faz um clareamento anual uma coisa que eu já pensei em fazer começa assim, cara começa assim desistir e aí tem ele aqui com um belíssimo pirar o cu, né? e aí tem um comentário uau, que pedaço de mau caminho que peixão, amo tá falando peixe porque a gente tem uma foto é o Eduardo o Eduardo aqui usando um cabelinho de Pablo do Colé a Música gente do céu ele inclusive poderia ter substituído Felipe Campos como Pablo no Colé a Música é verdade cara, é assim tem uma legenda muito boa que fala assim peço que a empresa Akinase ajude esse rapaz foto do passaporte foi negado, claro a gente não consegue entender direito as legendas dessas fotos talvez seja algum dialeto play alguém ele lembrava nessa época aí relativamente Rodrigo Hilbert ele tinha o cabelo do Rodrigo Hilbert o que vocês acham? Rodrigo Hilbert ou Eduardo Bolsonaro? que é o mesmo cabelo da Shirley Malman também é verdade, cara olha os três aqui o Hélio Negão aqui na foto já desde aquela época assim no mionzinho do Jair Bolsonaro um monte de mulher que eu não sei quem é um dos filhos usando um suspensório mostrando que eles são... foto tá segurando uma máquina fotográfica ah, eu pensei que era um suspensório porque como eles são meio nazistas eu pensei que eles estavam com aquele visual oi, entendeu? não é, né? e todo mundo tigelinha loiro eu acho que na verdade eles não descoloriam o cabelo eles eram loiros mesmo, né? eles foram... e é normal a criança nascer muito loira eu era loiro é, meu filho era loiro, cara eu tive filho loiro eu não era loiro, não ih, você teve filho loiro? eu sou igual o Neymar, cara será que você mesmo, pai? judia de mim judia é, minha mulher era loira, cara não, e a cara do filho do Helder não deixa mentir eu nunca fui loiro infelizmente pra criança, né? mas que bom que puxou mais a mãe mas aqui tem uma legenda muito boa tem um comentário muito bom, Helder cada bucho de esquistossomose gente, a barriga do Eduardo criadouro de lombriga mas são lindinhos, menininho é, fora lombriga são as crianças bonitinhas parecem os filhos da Fernanda Lima também claro que teria uma foto com o Papai Noel comunista! olha o Bolsonaro com o comunista você sabe que o Papai Noel hoje a partir de 2019 ele vai ter que se vestir de verde e amarelo porque saiu o Papai Noel da época do PT, né? porque era vermelho e branco denúncia denúncia Bolsonaro já andou com o comunista já andou com o comunista e levou o filho pra ser doutrinado então, cara, a gente também tem aqui um compilado de vídeos e fotos do Carlos Bolsonaro com um primo dele um primo que parece aí uma mistura de lowback com Pedrinho Pegação quem é do Ceará e quem é do Mato Grosso do Sul sabe de quem eu tô falando cara, ele tem mais foto com esse primo do que com a própria mãe e com os irmãos eu não tenho foto nem com a minha mulher tanta foto que ele tem com esse primo nem com o meu filho, cara eu acho que eu tenho tanta foto e eles são muito amigos eles vão pra todo canto junto chama ele o apelido maravilhoso que é Carlos Luchão Carlos Luchão? Carlos Luchão cara, é muito carinho, né? dá pra ver que a relação familiar deles é bonita, né? já já a gente tá junto pra comemorar seu aniversário valeu? um abraço fica com Deus Carlos Lucho o primo aí que tem um poodle, né? o mais legal, Helder, assim o Carlos Bolsonaro é chamado pela família de Pitbull, né? que é o cara que tava ali na posse, no carro ele fazendo a segurança por trás do pai e da... é, faltou só um cadeirão, né? no carro pra levar o Carlos Bolsonaro porque ele foi lá como, tipo, o filho, né? a tiracola tipo um Michelzinho do Jair, cara porque tem aquela piada, né? esse Pitbull é L.S esse Pitbull é Poodle e aí tem um poodle, cara talvez, é porque tem um poodle, cara não é um Pitbull é um Poodle o primo dele tem um poodle, né? não é ele mas eles moram juntos ah, eles moram juntos? moram juntos é, não sabia de acordo com o Facebook e como o pessoal aí dos Bolsonaros é Facebook e WhatsApp a gente também tá se informando pelo Facebook é, hoje em dia acabou o politicamente correto e também acabou a apuração a apuração, pra quê? agora tá valendo de qualquer jeito mora com o primo tem um poodle o poodle se chama Ernesto e tem 12 anos é isso mesmo? não a gente vê aqui o Flávio numa época que ele tava meio fordo, cara Flávio sem camisa o primo que é o Pedrinho pegação e o Carlos já fazendo a transição pra ser a Tammy Gretchen dos Bolsonaros já perdendo bastante cabelo e cada vez mais inchado porque a vida boa de político te faz ter auxílio moradia auxílio doença auxílio mudança auxílio também lelestratoria porque esses caras provavelmente não saem mais de lá porque o Flávio ainda tava meio fortinho hoje em dia o Flávio está aí próximo de ser o primeiro Bolsonaro acima dos 100 quilos o que o Jair deve achar ruim deve achar ruim ele como professor de educação física não deve suportar um filho que esteja acima do peso Flávio que por sinal gosta de desmaiar eu acho estranho o cara que come tanto assim ter esses problemas de desmaio ele tá passando mal tá passando mal mas às vezes não tá comendo só tá comendo muito pudim muito quimim os caras conseguem fazer um vínculo entre Forfã Anitta Léo Stronda e presidência do Brasil essa é a família que chegou lá esse é o reinado de Bolsonaro essa é a família real brasileira os próximos capítulos estão chegando e são cada vez mais emocionantes você fica ligado aí que vai ter mais vídeos sobre essa família maravilhosa Keeping Up With Bolsonaro esse reality show brasileiro que não tem hora pra acabar e aí quem tá falando vocês tão falando de política de novo claro que não a gente só falou do visual dos caras falou dos kits que eles usavam falou do rolê que eles faziam isso tem tudo a ver com o Adalance fez ah mas é os bolsonaros porra é uma coincidência é o nome da vez a gente não fala o nome da vez se o nome da vez já foi o Biel e já foi o Dado do Dolabella hoje é Eduardo Carlos Flávio Jair Jair Messias Bolsonaro Hélio Negão Magno Malta todo mundo Onix Lorenzetti Joyce Ah o seu mano se você não é desses que gosta de se divertir que ama seu pai que não pinta o cabelo não faz descolarização anal tudo isso a gente só tem descolarização anal é foda né mano a gente só tem uma coisa pra te dizer não passarão